Música Saudações NetWebáticas Parabéns pessoal, eu sou NetWeb, estamos aqui para fazer então o primeiro jogo desta Liga Noz Da temporada 2017-2018 Temos aqui em primeiro o adversário do Benfica Que será então o Benfica quanto o Braga Ui, esse cara eu vou ter que levar o branco não Ele é o branco, pode ser Ok Aqui, opa, quer definições de jogo, jogamos aqui 10 minutos 10 minutos, está a 20 minutos Segar menos, 8 Ok Gestão de equipa, faz a tua gestão de equipa Ui, o que é que a gente tem aqui? Ai, não sei Não sei que equipas é que eles contrataram, que os jogadores é que eles contrataram para a nova época Ok, isto não tem aqui cara nenhuma Vamos ter aqui tipo o Velázquez Yes Aqui, ponta de lança, mesa central Por assim Estou pronto Só mudar aqui a formação Não gosto de me ter esta formação Vamos pôr no 4-4-2 Parabéns Tem que ver Podenção, pagunção Vamos ver Podenção 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 Alcântio Deu Depois Vamos ver Tão jogando Sim Vai Sinto Clarke E aí Mimma assim Você tem que fazer E aí Mimma assim Passa, passa. Vamos passar aqui por este lado, estás ouvindo? Vamos fazer as ganhas. Nunca percebi estes treinos. Vai ser um bom jogo. Vamos começar então esta... Vai, toma. Está? Onde é o teu? Os nossos comentários, os caracolários. Vamos ver o Xbox. Passou. Muitas pessoas pensam que podem terminar a temporada de campeonato. Estava avançado muito bem o Braga. Eu sei que há um pouco de caminho para ir e os jogadores não estão fitos, mas... Os jogadores são muito talentosos. Este é o time que o Benfica vai se sentir hoje. O Braga vai se sentir com 6, não é? Ele vai ter os dois jogadores de midfield, e deixar os outros atingir quando puder. Sim, eu quero dizer, os dois caracolários. Os dois jogadores de midfielders são naturalmente defensivos. Não tem problema aí. Puxaram a linha logo no início. Faz uma perca de bola dos homens do Benfica. Estou bem entrando. Um atalho muito forte e o bala está saindo para um atalho, vai ser muito difícil para a oposição hoje para desligar a defesa da equipa de casa, porque poucos equipes foram desligados Algumas pessoas chamam esse lado buraco, mas não para mim, porque eles apenas amam seus treinadores Pizzi, um bala de volta Foi engraçado Pizzi Vamos ver com o de volta Não Sem grande sucesso Mas é que eu consegui ficar com a bola, não consegui Acho que foi isto Não consegui ficar com a bola por muito tempo Aqui E aqui está a bola Não Vou ficar aqui com uma situação muito neta O impossível de gol Não consegui Não consegui Merece marcar um gol daqui Não consegui Não consegui Não consegui Não consegui De grandes jogos na pré-temporada Para fora Ele tentou encontrar o seu homem Mas ele só colocou a bola em um toque Ele também foi forte A bola Estava trabalhando Só para ver Um ponto de gol Um ponto de gol Mas não fez nenhum problema E eles ainda tinham a bola Apesar do desafio Não consegui O que é que eu faço com isto? Mas não consegui Viste? Vamos lá Vamos ver se ela passa Se ela passa Diga É falado também Pena Estava aqui Aqui Pena 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 O que ele está no meio Como ele está no meio Ah! 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 Não tem que falar no riso É um problema O que é isso? Agora o chute! Ele fugiu! O que foi? O que foi? O que foi? Vai precisar de ter ido daquilo Esse ataque deve ter sido uma mena Um bom save, ele tem que tocar O refeiro tem que tocar Um esquema Que batida Que batida Como é que eu ganho? 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 É para este momento a pensar a tardar muito Desculpa, tu deves estar a marcar um bom lado a tardar muito O que é? Não deixaste tirar a mão? , mas você está jogando Tenho de forte Tem um lead para manter o O que foi o salvador Desculpa Duarte a fazer as gaminhas Confidentemente Qualitativamente na bola E aqui é o Benfica no ataque Promisando de construir Até o meu desafio Que atrapalhação Que atrapalhação Que atrapalhação Que atrapalhação A atrapalhação Agora é um ataque por Benfica A atrapalhação A atrapalhação Quando ele vê esta temporada Ele terminou mais chances que agora Eu não acho que ele pode acreditar em mim É o próximo meu jogo Vinha Outro turn over em play Com essa interception Aqui é uma chance de atacar Se você passar um pouquinho mais Tinhas feito uma coisa mais boa Tem que ver uma cara Tem que ver Tem que ver Tem que ver Mas as vezes Ele está Como é isso ? O que é isso ? O que é isso ? O que é o seu time de tática? Aí você usa o seu time de tática. Mas isso é tudo o time. Isso é o time de me ver. Cora! Banco já. Amarelo. Aqui está. Não sei se eu vi. Não sei. Olha só o que é bom. O problema é que vai ganhar. Sim. É muito bom. Não sei. Não sei. Estas estatísticas confirmam o que estávamos dizendo, que é sobre como você toma seus shots, não sobre quantos shots que você toma. Eles se tornaram em algumas boas posições, mas muitas vezes não conseguimos fazer o trabalho. Especiou isso bem e interceptou. Benfica, eles estão passando. Eles estão passando. Os shots estão desmolados. É um bom save. Estão bem salvados. Isso será um bom intervalo. Estão super avançados. Estava a avançar com o barco. Terminou, eu vou conseguir fazer um botar até que espetacular. Se eu tenho a bola, eu vou conseguir. Que jogo de coxas. Vê-se logo que vem da pré-temporada. Vamos ver. Era o barco. Ele estava fazendo aquele gol e estava sendo bom. Está vendo? Estás a reina à via. Vamos lá então. Ready to go for the second half. More of the same, Alan? That's all hopes are. I don't see any reason why it shouldn't be that way. Two sets of attacks are full of talent. O que está fazendo? O que está acontecendo? Vai lá. Eita de ir para fora. Ok, eu falo mais para trás. Onde está? O que está acontecendo? Não, 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 não. Ele encaixou muito bem a Lombarrede. Não está esperando. Muito cedo. Eu vou tentar chegar de lado do lado do refeiro E a gente não tem que ir embora A gente gosta de isso quando o refeiro chega em lado Pelo menos alguns do refeiro também É um bom lugar para ganhar o jogo aqui Um bom jogo de frente Um bom jogo de frente Aqui o desafio é um bom Bem trabalhado até o momento Eles foram subindo Agora eles tentaram me dar posicionamento Um bom lugar Um bom lugar de defender Este é um exercício em paciência, enquanto eles tentam conseguir uma abertura. Salve o segundo amarelo. Eu acho que o vermelho. Eu acho que o vermelho. Eu acho que o vermelho. Ai! Não é que ele fica lá. Pode mudar a câmera no lugar atrás. E a turma está aqui. Estão movendo em frente com algum perigo para a oposição. Agora que eles estão aqui. Veja, veja, veja. Veja, veja, veja. Isso parece promissor. Mas ele foi parado. Um pequeno jogo privado entre os dois. Estão saídos pelo defender. E foi uma hora de muito bom futebol aqui. Ainda temos mais 30 minutos para ir. E eu tenho certeza que vamos gostar disso também. Estou percebido bem pelo defender. Está vendo bem, este movimento. Isso poderia abrir eles. E voce! Estou sofrendo um pouco muito. Não está bom. Estás a puxar, mas... Não está bom. Estás a puxar, mas... Isso que eu faço. Ah, é certo. Eu me sinto fácil no olho. Mas mais fácil para a oposição. Vai. Ficou a pressão, Bret. Ficou a pressão. Ficou a pressão. É o segundo de Bret. Aqui está. Ficou a perder. 70 minutos dispensados. Vamos ver. Um ou dois desses defendantes olhando para ele. Tendo palavras e vocês podem entender por que. Pagada por eles. 105 I'm sure he's read that perfectly They can play on even though it was a foul I mean, he's gonna get a yellow card after this move But he should let the move go on They could've been leveled Alan, they should've been leveled But his manager on the touchline looks human He might just withdraw him soon I remember the challenge There's the quick check on the clock And there are 20 minutes to go Possession isn't everything in football You can have the should be less and still win But at the moment I decide dominating The use of the ball No they're not, we've seen some good passing moves To be fair, it's not been possession For possession sake Eduardo Salvia I'll pick at them He's here So many times Let's take it And, to attack well here Vou pegar o meu cartão, vou pegar o meu cartão e vou pegar o meu cartão E o sol de sapato Aos amém de partida Eita, você apagou-te para o time Não, 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 não. O que é que ele deu o toque? Com os toques, o que é que ele deu o toque? E está mal feito Pois mesmo com tudo E o que ele deu o toque? É verdade É verdade Não 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 Ó É Super É Super Agora Vamos ver se começava lá ali. Sim Se me diga aí o que for. 2-igual. 2-igual. Bom, tá bom. Isso é 2-igual que termina assim. Não. Não dá muito. Provavelmente achas que fez uma coisa. Achas que o Benfica vai ganhar no primeiro jogo? Não sei. Já vamos. Espera. Já vamos. Achas que o Benfica vai ganhar no primeiro jogo? Já vai pegar um empate. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Este foi então o primeiro vídeo de jogo do começo da liga portuguesa de futebol. Portanto, este jogo vai acontecer no dia 9 de Agosto, se não me engano. No estado da Luz. E vamos lá então torcer para o nosso Benfica, não é? Quem seja do Benfica. Of course. Então aqui o Rodrigo que eu vou jogar com o Benfica. Estive a jogar com o Borega. Foi um jogo assim, disputado. Algumas cenas esparvas. Outras cenas muito fixas. Alguns bons rematos. Outras mil assim de cagada. E pronto. A coisa aconteceu. Um empatezinho. Duas bolas para cantalar. E ficamos então por aqui. Sou NetWeb. Não esqueces de dar o apoio ao teu canal. Ao teu canal. Sim. Apoio ao teu canal. Mas apoia também sobretudo o meu. Aqui foi um grande apoiador. E NetWeb. He's off. Diz adeus. Adeus. Arrasa. É isso. V Кар Derek. É isso. Raios. Óte. V Unreal. Envertea. Ouai. V Party. Laios. V